Então vamos adorar gente, vamos adorar como a gente nunca adorou, levante as suas mãos, feche os teus olhos, isso, eu sinto a presença dele aqui, te adoramos Jesus, alabarásia, 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 meu Deus. Ó se você rasgar o céu apenas mais uma vez, ó se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande rei. Mostra essa geração, teus prodígios e sinais. Você pode levantar as suas mãos, encher o pulmão e cantar isso. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Oh, aleluia! Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Até que o Senhor venha Eu vou te amar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou rasgar a minha vida Diante do teu lugar Diante do teu lugar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou rasgar a minha vida Diante do teu lugar E me batiza com fogo Levante as suas mãos e adore Acende a chama em mim Me batiza com fogo Acende a chama Acende outra vez Acende outra vez A chama é nó Acende a chama é nó Acende a chama é nó Pode incendiar Pode incendiar A nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar Eu queria ouvir o som Chamepe Canta A nossa geração Pode incendiar Pode incendiar Vem nos batizar A nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar Pode incendiar Pode incendiar A nossa geração A nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar Espírito 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 Seja cheio essa noite E desce como fogo Vem, come, 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 coche Vem, me enche de novo Espírito 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 E desce E desce como fogo Vem, come, vem, 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 coche Levante as suas mãos aí Levante as mãos Receba Vem, enche, vem, enche Enhanço Enche, 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 enche Seja cheio, seja cheio E vem como lavarela de fogo Vem como lavarela de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavarela de fogo Vem como lavarela de fogo E pousa sobre cada um de nós E eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu Eu não sou daqui Pra casa voltarei Diga em breve Em breve Jesus No céu vai aparecer E todo joelho se tomará E toda linda Mas a igreja será levantada Ele vem Ele vem Mas a igreja Mas a igreja Pra encerrar Pra encerrar Pra encerrar Então me toca Então me toca Com essas braços Do altar Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Enche o pubão E adore-me Como dizer-me Como dizer-me Se me deste um sal A tua glória Quantos sentem essa presença Só existe a unção Por causa da missão Ninguém entendeu Vou repetir Só existe a unção Por causa da missão Segura na mão de alguém Você precisa profetizar E você precisa dizer algo Pra essa pessoa Que tá do teu lado E ela vai entender Mas fala ligado Diga assim Deus tá te chamando Essa noite E ele tá dizendo Eu quero te enviar Sacode mais forte Ele quer te enviar Levante a mão dele Levante a mão dela Quem concorda com isso Dá glória a Deus Vamos adorar Jesus chegou Fala pro irmão Que está do teu lado Fala pra ele Ou pra ela Jesus chegou E quando ele chega O negócio é diferente Quando ele chega Tem milagre Quando ele chega Tem provisão Quando ele chega Tem batismo Com o Espírito Santo Deixa ele te encher Nessa noite Jesus está na casa E é isso que nós Vamos profetizar Nessa noite Jesus chegou Maravilha Aleluia Aleluia Já mudamos o tom ali Já ajeitamos o negócio Glória a Deus Jesus chegou Vamos lá Vai acontecer milagres aqui Eu acredito nisso Escute Quando Jesus chega O negócio é diferente O fraco fica forte E o dom é ficar crente E quando Jesus chega Entra pra mudar O curso da história Apagando o passado De derrota E escrevendo De vitória Quando Jesus chega Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mundo grita glória E o surdo escuta crente Manda atirar a pedra Pra da vida Quem morreu Quando Jesus chega Ele diz Aquete o grande aqui Sou eu Jesus chegou No meio do deserto Fez a multiplicação Chegou na pescaria E a abundância Veio então Chegou no casamento Água e vinho Desformou Chegou lá no velório E o morto levantou Chegou na tempestade Fez o mar se acalmar Chegou lá em Bethesda Fez o coxo levantar Chegou lá em Gadara E o homem ele tentou Mandou tirar a pedra E Lázaro ressuscitou Foi na casa de Pedro Sua sogra ele curou Foi na casa de Jário E o velório cancelou Recebe o teu milagre Pois Jesus aqui chegou Eu quero ouvir o Chamepe Jesus chegou na tua vida Chegou na tua casa Chegou na tua família Vai te encher de graça Nada está perdido Eu sou o teu amigo Estou presente como o grande Que falou comigo Recebe! Tem milagre no recinto Providência no recinto Estou visitando lares Acalmando a tempestade Calma, ninguém vai morrer Pois eu cuido de você Que a poder recebe hoje Pois eu enlovo você Quando eu chego O mundo fala Surdo ouve e cego vê Arejado dá um salto E é cheio de poder Hoje é dia de milagre Milagre, milagre, milagre Cheguei para fazer Vamos! Sebe! Jesus chegou 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 Aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A seta não te atinge e o mal não te toca O laço é desfeito, não chega em tua porta Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas não serás atingido, passou teu escudo, tua fortaleza Até quem está na casa, não vai te ferir nenhum Quem quer nessa palavra? E cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Eu sou granela de fogo É teta de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo Eu sou granela de fogo É teta de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo E durable É labareda, é lavareda de fogo É lavareda, é lavareda de fogo É lavareda, é lavareda de fogo Ele bateu os cães Ô, o Choquepede Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O chão que remete, você já vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê O chão que remete Do jeito que tá, não vai ficar Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Jesus tá indo lá Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Aqui pode passar Passa Jesus Ele tá passando aqui Ele tá passando aí Ele tá passando aqui Ele tá passando lá Ele tá passando aqui Ele tá passando aí Ele tá passando aqui Ele tá passando lá Passa, 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 sempre acaba na janela da raias Meu Deus Passa, 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 passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Levanta as tuas mãos Levanta a mão, levanta a mão Eu mando e desmando, eu faço e desmaço E quando eu entro em cena, quebro o arco, corto o laço Tenho os carros no campo, sou Deus, me livra o vento Acalmo o coração e cremos que eu estou passando Estou operando, estou agindo E por te trabalhar, sarabia, rouba na canta Eu tô sentindo o dever aqui Enquanto aqui eu faço, ora que eu trabalho Faz a minha obra, e esse mal desface Pode contar comigo, e creio no que eu te digo Eu dirijo a mão que eu vou Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus, canta Passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Nós vamos profetizar Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passa dentro da pequena Vai fazer a roda grande Passa dentro da pequena Vai fazer surpresa grande aqui na terra Deus já ganhou essa batalha Eu tô sentindo o poder de Deus aqui, irmão Eu tô sentindo o poder de Deus aqui, irmão Cutuca esse cães que tá do teu lado E diga pra ele E diga pra ele Diga pra ele Deixa borrar maquiagem Deixa tirar o gel do cabelo É pra machar mesmo É pra pisar na cara do cão É pra dar glória Glória Aleluia Ô glória Viverei milagres Aleluia Ô, viverei milagres Cantarei milagres É o que a gente vai profetizar aqui agora Não, não Vou repetir isso aqui Nós vamos profetizar que vai acontecer milagre lá dentro da tua casa Então já levanta a tua mão pra lá Tem gente que entrou aqui que precisa de uma causa Precisa de um grande milagre Tem uma causa impossível Só Deus pode Aleluia O médico já disse, Adriano Não tem mais jeito Mas pra Deus tem Eu creio Então levanta a tua mão e já profetiza Eu creio no Deus que ainda faz milagre Isso Eu aprendi que num ambiente profético como esse Palavras deixam de ser somente palavras E tornam-se decretos Então libera uma palavra aí agora Você vai viver o teu milagre Você vai viver o teu milagre Cante assim, ó Milagres Viver em milagres Cantar em milagres Porque só tu és O Deus de milagres Porque só Deus vem Porque só Deus faz Só Deus faz Milagres 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 Cantar em milagres O Deus de milagres O Deus de milagres Porque só Deus faz Milagres Só Deus faz Milagres 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 E achou tudo o que tinha com a medicina Mas soube que naquele dia passaria Era o que tinha com a medicina Era o que tinha com a medicina Era o que tinha com a medicina Milagres 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 Que era o que tinha com a medicina Hose Milagres Milagres E os toqueiros prontos para interro a me fazer Não sabia que me derrubo naquele dia Não iria acontecer Jesus é um funeral, então eu não parar Tocou nesse que vi o porto, mas vou levantar Já vem ali, Jesus ressuscitou E a multidão tentou aqui no coração, vou ir a ficar Milagres, me verei milagres Cantarei milagres Porque só tu tens O Deus te milagres Porque só Deus Porque só Deus Levanta tua mão, levanta tua mão E a gente vai profetizar, levante as ruas Seja curado, seja renovado Todo o tempo hoje está sendo cancelado Obra feita contra tua família e tua casa Hoje é dois morrer em pé, responsáveis e quebrados Traço de morte, cago terra agora Toda a infernidade, cago terra agora Toda a maldição, planitada lá na cruz Esse é o que é Jesus Olha aí Seja curado, seja renovado Todo o tempo hoje está sendo cancelado Obra feita contra tua família e tua casa Pra chatos no ímã, estão sendo hoje quebrados Traço de morte, cago terra agora Toda a infernidade, cago terra agora Toda a maldição, planitada lá na cruz Ele está aqui Ele está passando aqui laço de morte está sendo cortado, feitiçaria está sendo desfeita, e tem gente perdida no cu, tu está entendendo o que está acontecendo, deixa eu melhorar, Deus está visitando a tua casa e dando livramento para quem está lá, feitiçaria, tem gente já entendendo aqui, cadê os melhores, cadê os soldados, cadê os crentes espirituais, olha lá, olha lá, levanta tua mão que a gente vai se nofatizar, mão direita lá em cima, baixinho, tu vai virar para cinco pessoas, tu vai bater na mão de cinco pessoas, mas quando tu bater, vai acontecer alguma coisa, tu vai falar para ele, para cinco, ei meu irmão, hoje lá na tua casa, satanás, perdeu a guerra, perdeu, 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 O Diabo Pedro, o Diabo Pedro, o Diabo Benio é meu... O diabo vencer A ingressa vencer A ingressa vencer O diabo vencer O dia do tempo virou a igreja E a igreja vem 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 Desceu na terra Desceu na terra Ele é varão de guerra Desceu na terra Ele é varão de guerra Desceu na terra Abaração da mar Desceu na terra, ele é varão de guerra Desceu na terra, ele é varão de guerra Desceu, desceu Adore, adore, adore Adore Levanta a tua mão, levanta a tua mão Levanta a tua mão lá no terceiro andar Levanta a tua mão lá no terceiro andar E por dez segundos, dê a tua melhor glória pra ele Seja adorado, seja Seja cheio essa noite Que Deus abençoe a tua vida Deus abençoe esse grande projeto Deus abençoe Legenda por Sônia Ruberti